e fala meus queridos estamos aqui mais uma vez gravar um videozinho para vocês aqui rapaz era para abrir aqui a cancelinha aqui eu vou dar uma missão aqui de procurar aqui uma pimenta né quem gosta de pimenta aí levanta o dedo eu eu falo eu não Deus me livre Deus me livre Deus é mais Deus é mais nós vamos achar aqui uma pimenta aqui falou que é por aqui né pelo pelo pé de tangerina o pé de tangerina é esse aqui e vamos ver se eu acho esse pé de pimenta né velho e onde é que eu vou achar esse pé de pimenta o meu amigo cadê esse pé de pimenta eu vou achar o pézinho de pimenta a gente fazer o molho humm pode ser aquele ali embaixo né vou ver aqui ele tem outro pé de tangerina aqui tem a pedra e aí pessoal tudo beleza com vocês você curte um molhinho de pimenta a gente tá fazendo ali uma feijoada você que não é inscrito no canal se inscreva aí a gente tá mostrando ali uma feijoada ali da hora rapaz achei ele aqui ó é um pézinho de pimenta malagueta pequenininho e olha o pézinho de tange aqui ó vocês não conhecem tangerina aqui na bairro a gente fala tanja mas é tangerina e tem a outra que é aquela grandona que chama de bergamota né então vamos aqui tirar aqui ó pimentinha tirar o talozinho inteiro aqui né pra não ficar ardendo a mão dei mais um aqui e a mais aqui ficou complicado deixa eu tirar isso aqui pronto então fica o volume fica muito aí ó o talo saiu vamos ver se arder a mão aí lascou né agora filmando aqui né e com a mão só fica complicado uhum vamos tirar aqui as madurinhas tirar umas verdinhas né pra fazer um molhozinho de pimenta né quem gosta do molhinho de pimenta tá bom demais né quem não gosta tá bom também cada um tem seu gosto se você gosta pessoal fala aí pra nós deixa aí nos comentários eu gosto demais ou se você não gosta fala não eu não aguento nem comer comida temperada com pimenta do reino é a pimenta do reino pra quem não tem costume também ela é um pouquinho forte viu agora tipo a gente que já tá acostumado a gente nem sente nada né pra gente é tudo normal agora quem não tem costume principalmente o pessoal aí do Rio Grande do Sul né do Sul né Santa Catarina e tal é eles não tem muito costume de temperar a comida com pimenta do reino né então eles sentem bastante pessoal aí né você que que é gaúcho aí catarinense né vocês sentem bastante né a questão aí da comida temperada o pessoal quando vem aqui pra Bahia né o pessoal eles sente bastante aí né a diferença né do tempero aí né fica um pouquinho ardido e tal né a gente aqui a gente nem percebe é nada né mas é pra quem não tem o o costume rapaz vou tirar três de uma vez aqui o bicho tá grudado caramba bora meu filho caldinho trem desse jeito aqui foi pra pegar um punhadinho mas tô pegando um punhadão logo aqui mais uma pimentinha vou ver aqui aqui também tá boa eu tô pegando com a mão só aqui então tá meio complicado mas vamos lá né pimenta aqui acho que vai dar certo hein muito bem estou aqui ó agora olha caiu aqui em São João do Sul você que já tá inscrito no canal aí eu já coloquei alguns vídeos aí você vê que nós estamos aqui num local aqui muito lindo né vou mostrar aqui pra vocês aqui ó olha só que paisagem olha só que maravilha gente isso aqui aqui ali era você vê na azul ali é a casa onde era meus avós né que faleceram né aqui é um lugar que a infância da gente foi tudo aqui isso aqui era muito movimentado neto filhos bisneto todo mundo essa casa lotada podia vir 200 pessoas aí que acomodava todo mundo né aí agora meus avós faleceram né e aí tá a casa ali minha prima acabou comprando a parte aqui que é da sede da casa aqui né e aí graças a Deus ficou tudo dentro de família aí tá tudo top demais né e aí tem essa paisagem linda aqui que a gente vê né bom demais deixa eu pegar mais umas duas pimentas aqui então é isso aí bom demais aí lembrar né aí meus tios moram aqui e aí a gente não pode ficar sem ver os parentes então a gente tem que vir incomodar um pouquinho né a gente não pode ficar sem ver os parentes não gente os parentes da gente é quando a gente precisa assim de um apoio e tal os parentes é os que estão né os amigos aqueles amigos né triazos da gente é tio primo todo mundo né irmão é que aí é mais ou menos desse jeito pronto pimentinha aqui do jeito recolhida e agora vamos nós beleza valeu então pessoal abraço aí se não é inscrito aí se inscreva dá aquele joinha aí né que ajuda bastante o canal aí que aí o youtube vai impulsionando vai impulsionando aí o canal né pra mais pessoas verem valeu abraço até mais olha o curralzinho aqui ó top demais hein valeu gente um abração aí e a paisagem zona a casa ali abraço até mais tchau obrigado